Salve galera do meu canal, eu sou o Daniel Fernandes na área com vocês em mais um vídeo. E aí, tá tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou o Daniel Fernandes, direto aqui de Belém do Pará. Bom gente, trazer mais um vídeo agora aqui, pra você que vai fazer a prova prática, categoria B, tá certo? Aqui em Belém do Pará. Eu vou mostrar pra vocês, gente, o percurso da prova, eu vou estar dando super dicas pra vocês aí que vão fazer a prova, situações que podem acontecer na hora da prova, então assiste esse vídeo até o final, tá certo? Que esse vídeo é muito importante aí pra você que vai fazer essa prova, e desde já eu desejo boa sorte, viu? Mantenha calma, concentração, se liga nas dicas aí do seu amigo Daniel Fernandes, que vai dar tudo certo. Deixa aquele super like, já segue a gente no Instagram, o primeiro link aqui na descrição do vídeo, tá certo? Tá aqui na descrição, o primeiro link, você vai direto no nosso Instagram, e no nosso Instagram você confere super dicas diárias aí, histórias, todos os dias a gente tá aqui no Insta, tá? Então espero todos vocês lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legendas por Quintena Coelho